Oferecimento Gorilla Blu-ray LG 12x de R$ 84,96 Música A todos os internautas, está começando mais um programa Banda Mix Muito especial, porque o nosso convidado já esteve aqui E voltou para mostrar todas as novidades para você, internauta E não vão esquecer de acessar o nosso site www.programabandamix.com.br Onde tem tudo o que você precisa saber dos nossos convidados Músicas, videoclipes sobre a balada Domingão tem balada latindense com o DJ Zé do Lago Diz que vai bombar, porque vai ter seis aniversários A casa vai estar para lá de lotada, tá bom? E agora nós vamos começar o programa já apresentando Muita música e um show de samba rock Vamos lá! Telegramas enviado em código morro E-mail na caixa de entrada dizendo fique só Insatisfação, uma gota carrego comigo No hemisfério sul, só ganhei e vamos ser amigos Declaração instantânea, sem freio na boca Suas amigas dizem, dá uma oportunidade para o homem que é te ter a vida toda Peito aberto, único desabafo, hoje eu sou seu amigo considerado Possibilidade de ser seu namorado, algo inadmissível Preferia amar outra pessoa do que estar nesse nível Não me consegue, essa dança nunca me deu esperança Agora menospreza esse preto, continua a triste andança Te oferecer maçã da mão na quadrilha, é coisa de criança Em cada verso eu expresso 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 Confidência de um amor escondido Sou seu amigo, pode contar comigo Pena que não tem um poragente Me declara, esse seu amigo aqui tem medo Da amizade termina Você adora que minha mãe sempre sonhou Fazer o RG sem exclusividade Você nunca notou Concordo, não sou bonito Nem modelo de passarela Hoje seu amigo maluco O que eu o aprespo O que você acreditava Pintura, não sou bonito A grandece Saber Outro É a minha mãe ou afrou Tô 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 Música Maloqueiros de cabelo, duro, bichaim Vai fazendo hip hop de rua Tem muita gente perguntando por aí Se vestem a pele clara ou escura Maloqueiros de cabelo, duro, bichaim Vai fazendo hip hop de rua Tem muita gente perguntando por aí Se vestem a pele clara ou escura E aí, dizão, relaxa, não precisa ficar cabreiro O que você faria se Jesus fosse assim? Como eu, negro? Jesus não olhou a cor da sua pele Te filmou porque ele traz a abundância Gênesis, capítulo 1, versículo 27 Relata que Deus fez um homem a sua imagem e semelhança Putinha, cidade de Andara Zumbi e Nelson Mandela Nesse brandão no santo Pela é no futebol Daiane dos Santos Nasche, Nasche, QRJ Num rap nacional Você fica de segunda Porque minha pele é escura Será que minha cor causa desespero? Pois o sangue que rola nas nossas veias é vermelho Amo livro sagrado de capa preta Gosto do branco na neve Só não vou embalar o Michael Jackson Fazendo pigmentação de pele Jesus, o rei dos reis Não fez essa definição Que bom e suave Que os irmãos Vive união Louvado seja Deus Que resgatou esse maloqueiro das trevas No meu som Rola hip-hop de rua Então por que você questiona? Se Deus tem a pele Claro ou escura? O maloqueiro de cabelo O maloqueiro de cabelo O maloqueiro de cabelo O maloqueiro de cabelo Tem muita gente perguntando por aí Se Deus tem a pele Clara ou escura? O negro com uma loira Uma loira com um negro Tudo isso é fato Sem discriminação Tão vigita e misturada Ha! Você é racista Mas que fita Aposto que tem Antepassado na família Com a pele Clara ou escura Conta para negros Na faculdade nada disso Hoje é preto e branco Na mesma sala de aula Lutando pelo mesmo objetivo Tem branco querendo ser preto Tem preto querendo ser branco É difícil entender o ser humano O que adianta lembrar Do mestre Vipa James Brown Public enemy E do Garrincha Hoje é preto e branco Vestindo a mesma camisa Não importa se você É preto escuro De sol ou filho De índio Ou tem a pele clara Porque Jesus Não precisa ser Fissão de raças Olha para sua esposa Agora olha para o seu marido Se no relacionamento Existe racismo Vocês Não construiriam uma família E não teriam filhos Já pensou Não ser doador de sangue Por causa da cor da pele Já pensou Não ser atendido No ocital Público Por causa da cor da pele No meu som Rola Hip Hop de rua Ha ha Então por que você questiona Se Deus tem a pele Claro ou escuro O maloqueiro de cabelo Duro Pichain Vai fazendo Hip Hop de rua Tem muita gente Perguntando por aí Se Deus tem a pele clara Ou escura O maloqueiro de cabelo Duro Pichain Vai fazendo Hip Hop de rua Tem muita gente Perguntando por aí Se Deus tem a pele clara Ou escura Não sei te falar Se Jesus tinha o cabelo Liso Crespo Ou ruim Se você Tem a pele clara Ou escura Jesus te ama Mesmo assim Jesus Quando escolheu Os doze discípulos Não viores Cor da pele E cabelo Escolheu Só quem é pra ser guerreiro Jesus Recruta Faz o escolhido Que bate de frente Que não deixa falha Quem comigo Não ajuda Se espalha De cabelo Black liso Trão Sorranseira Cabelo enrolado Duro pichain A mulherada Com canicalon Proxa ou chapinha Jesus ama todos Até a mulherada Que usa proxa progressiva A união De pretos e brancos É essencial Pretendo vê-la em Ribeiro Sacolinha Ferreza Alessandro Budo Fazendo literatura marginal Jesus O rei dos reis Não fez essa visão Creio que o príncipe da paz Apoia a miscigenação No meu som Rola hip hop de rua Então por que você questiona Se Deus tem a pele Claro e escura O maloqueiro de cabelo Duro pichain Vai fazer o rip hop de rua Tem muita gente Perguntando por aí Se Deus tem a pele Claro ou escura O maloqueiro de cabelo Duro pichain Vai fazer o rip hop de rua Tem muita gente Perguntando por aí Se Deus tem a pele Claro ou escura Muito, muito, muito bom, né? Muito bom Boa noite, RJ Boa noite, Debbie Boa noite a todos os internautas Boa noite, Alessandra Janaína E Jefferson Que estão aí Dando um show de dança Parabéns Já já a gente vai perguntar Bonitinho os contatos Tudo pra vocês Tá bom? Fica à vontade RJ Senta, meu querido Pois é, RJ RJ tá de volta aqui hoje Trazendo novidades Que por sinal Eu adorei Agradecer, né, Debbie? E também o pessoal Que hoje veio contribuir aí Dançando o samba rock Mostrar a nostalgia, né? Que não pode parar Do samba rock Swing, o balanço, né? RJ, você arrasou com o samba rock Sabia que eu gostei mais Entre nós Dá licença Ficou muito bom o samba rock Ficou um show de bola Ficou Acho que é mais a sua cara Você achou que ficou melhor? Ficou, ficou Ficou muito bom Também gostei Ficou benção Claro É claro que Até misturar, né? Um pouquinho de rap no samba rock Fica bacana, né? Com certeza Eu gosto dessas coisas diferentes, né? E que essa música é nova Essa música é do CD, né? O CD já tem mais de um ano Que ele tá lançado, né? E a música é que é o título do CD, né? Que Deus tem a pele clara ou escura Ah, tá Tá certo O CDzinho dele tá aqui, ó Bonitinho Inclusive eu usei pra fazer a sua surpresinha lá Você viu? A cada dia eu aprontando um pouquinho mais aí, né? Não tem jeito, né? Então, RJ, como é que tá sendo a repercussão do samba rock? Porque todo mundo quando fala em RJ Associa o RJ ao rap, né? Que seus trabalhos são muito mais voltados ao rap Do que ao samba rock É, assim Eu quando fiz esse CD Quise diversificar Porque eu escuto Música em geral Desde o samba rock Ao reggae Ao blues Jazz Ou MPB, né? E graças a Deus Eu consegui misturar tudo isso daí Nesse CD, né? Graças a Deus Tem mais algum estilo diferente? Aqui ou não? Ah, tem uma Tem duas, né? Que Tem uma moça lá da Zona Leste A Dija Queria mandar um abraço pra ela Que ela tá Cantando em espanhol, né? Ah, é? Aqui? Bonitinho? Ó, que chique Muito legal E Eu vi que você tinha Trabalhos novos Como é que tá os trabalhos As apresentações, tudo? É Assim, a gente tá Tô gravando lá com Com o Choco, né? O DJ Choco lá do meu bar A gente tá fazendo as músicas novas Falando de relacionamento amoroso Mas não aquele negócio Melancólico, né? Sabe que você é um negócio mais cômico Falando de relacionamento amoroso Mas um lance mais cômico Que as pessoas podem assimilar E sair um pouco daquela rotina Que tá, assim A música em geral, né? Mostrar coisa nova no mercado Mas as letras das suas músicas São criativas Principalmente aquela do Corinthians, né? Eu tenho certeza que no outro programa Ficou muito marcada E é o que eu falei Se cair na mão de um Né? Um bambamba lá do Corinthians mesmo Olha Você vai ficar Não é verdade? Com certeza E aquela também do Amigo Também é muito legal Com certeza Hoje eu vou lançar ela Porque é Sentindo na Própria Pele E tem a parte 2, né? Que é uma continuação da outra Relatando sobre esse lance Do amigo que conhece a amiga E os dois começam a se gostar A namorar A ter aquele relacionamento amoroso, né? Mas quem já não ficou, né? É um tal de ficar, né? Tá certo Vamos ouvir a segunda, então? Vamos lá De Sentindo na Própria Pele Essa música Eu queria dedicar rapidinho Pro Chocolate, né? Que ele falou que ia assistir Pro Bruno do Violão, né? E dedicar essa rapaziada Que tá assistindo Pro André do Revite Que Deus abençoe a vida deles Vamos lá De Sentindo na Própria Pele Telegramas enviado em código morto E-mail na caixa de entrada Dizendo fique só insatisfação Uma gota carrega comigo No hemisfério sul Só ganhei, vamos ser amigos Declaração instantânea Você freou na boca Suas amigas dizem Dá uma oportunidade Para o homem Que é te ter a vida toda Peito aberto O único desabafo Hoje eu sou seu amigo Considerado Possibilidade de ser Seu namorado Algo inadmissível Preferi amar outra pessoa Do que estar nesse nível Não me concede Essa dança Nunca me deu esperança Agora menospreza Esse preto Continua a triste andança Te oferecer Maçã da amor Na quadrilha É coisa de criança Em cada verso Eu expresso Um que sinto Infelizmente Hoje somos só amigos Em cada verso Eu expresso O que sinto Infelizmente Hoje somos só amigos Em cada verso Eu expresso O que sinto Infelizmente Hoje somos só amigos Em cada verso Eu expresso O que sinto Infelizmente Hoje somos só amigos Confidência de um amor Escondido Sou seu amigo Pode contar comigo Pena que não tenho coragem De me declarar Esse seu amigo Aqui tem medo Da amizade terminar Você é a nora Que minha mãe sempre sonhou Fazer o RJ Ser exclusividade Você nunca notou Concordo Não sou bonito Nem modelo de passarela Hoje o seu amigo Maloqueiro que se preza Respiração mal desenvolvida Escreva o seu nome Na muralha da China Flores, bombons Recado no Orkut Hoje o seu amigo Demonstrou que também Tem atitude Romântico, cafona Assim graças a Deus O que não começou Se definiu No adeus Em cada verso Eu expresso O que sinto Infelizmente Hoje somos só amigos Em cada verso Eu expresso O que sinto Infelizmente Hoje somos só amigos Em cada verso Eu expresso O que sinto Infelizmente Hoje somos só amigos Em cada verso Eu expresso O que sinto Infelizmente Hoje somos só amigos Poxa que droga Pelo amor de Deus Cansou de ser amigo Em cada segundo, minuto, dia, iria assumir um compromisso Ato ilegal rumo ao descontrole emocional A pior coisa da vida é ser amigo daquela mina Que você paga um pau, conversante Mãe só tinha que dar nisso, RJ, amigo, desde o princípio Sada sabe quando vou ter um amor em breve Talvez esse sentimento seja um teste Espero que você seja feliz com quem você está Como diz a salta samba, você livre pra voar quebreia Cara, me apaixonei pela pessoa errada Queria mandar no meu coração que só dá vacilada O nele vive de dilema e eu só digo uma palavra Que nem catinha e lê seu recado, a minha amada Em cada verso expressa o que sinto que infelizmente Vocês somos só amigos, em cada verso expressa O que sinto que infelizmente Vocês somos só amigos, em cada verso expressa O que se diz infelizmente, a gente somos só amigos Em cada verso externo O que se diz infelizmente, a gente somos só amigos Em cada verso externo O que se diz infelizmente, a gente somos só amigos Em cada verso externo O que se diz infelizmente, a gente somos só amigos Quem nunca gostou de uma amiga, quem nunca gostou de um amigo Na escola, no trabalho, na faculdade, no MSN, no push, no Twitter Mas são coisas que a gente fica se perguntando a Deus Por que isso tem acontecido comigo? Espero que você faça uma reflexão sobre essa música Se inscreva no canal Sim, muito bom Pessoal de Mogi das Cruzes, da Maris Oi Debbie, querida Estamos aqui ligadinhos no seu maravilhoso programa Show de bola Adorei o RJ Shonei Beijos a todos Gostei do Shonei Você viu que chique? Shonei Muito bom, muito bom RG, qual foi a maior dificuldade que você encontrou Ou ainda encontra Para poder mostrar o teu trabalho Né? Assim, Debbie, para a gente que mexe com a música Com o teatro Que nem o pessoal que dança também São dançarendas Falta o pessoal dar mais oportunidade em casas de shows Nos bailes, nos eventos Em si, né? Porque assim, hoje Graças a Deus a gente tem internet que é um veículo de comunicação muito forte Mas ainda está faltando mais apoio ainda, né? O pessoal reunir tudo isso, né? A música com a dança Em geral, né? Para que a gente possa propagar teatro, tudo, né? Então está faltando ainda Está faltando A dificuldade que a gente encontra É a oportunidade do pessoal acreditar Nas pessoas que têm talento ainda Com certeza E escuta E essa música do Corinthians Como é que a gente vai fazer Para levar ela lá Para os corintianos ouvirem? É, então A saga corintiana Agora eu gravei outra música Que se chama Corintiana até a volta de Cristo, né? Só falta mixar E logo mais vai estar na internet aí O pessoal que está no Mercut, no MSN Um abraço para todo mundo E o pessoal tem me ajudado bastante também, né? E estamos batalhando Vamos levar lá o pessoal da Gaviões Camisa 12 Da Estoupinha, da Macabra E todos os corintianos Foi sucesso, né? Foi sucesso Olha, fez sucesso a música dele Mas foi polêmica a sua música Né? Foi bem polêmica Porque No outro programa que você veio O pessoal fala assim Mas não é justo fazer só para o Corinthians RJ, você tem que fazer uma música para o Santos Você tem que fazer uma música para o São Paulo Uma música para todo mundo E aí fica difícil para agradar todo mundo Não, aí é complicado, né? Ah, então E não tem como fazer uma Uma capelinha da música nova do Corinthians? Uma capelinha assim bonitinha Só um pedacinho Tá, eu só vou fazer um pedacinho Isso Fala assim Em 1910 a jornada corintiana foi iniciada Tia Liz Miller inventou o futebol E a maloqueiragem inventou a torcida organizada História do passado, presente e futuro De hoje e amanhã Somos maloqueiros porque fizemos história Quando invadimos o Maracanã E aí vai em diante O resto o pessoal vai conferir quando estiver na rua Que bom Que gostoso Olha, o André do Grupo Revide Queria parabenizar vocês pela oportunidade de dar esse mano aí Que ele é parceirão e também para o Hip Hop Alternativo Muito bom Show de bola André do Grupo Revide de novo Precisamos de programas assim Abraços a todos Obrigada E precisamos de parceiros, amigos também Que nos dê audiência Que assistam os programas Que valorizem Esses talentos que estão aqui escondidos Que não tem assim Uma oportunidade de mostrar Os trabalhos E a gente vai ouvir a próxima agora Essa música eu posso dedicar a ela rapidinho Rapidão, dedica Essa música eu queria dedicar Para uma moça que está lá na Zona Oeste Para a Sabrina Renko Que está lá em Carapicuíba Na Coab 5 Dizer para ela que ela tem sido uma pessoa sem palavras Tem feito a diferença na minha vida Dizer eu adoro você Um beijo enorme, né Porque tem tudo que não dá para falar Pelo MSN Pelo Orkut Pelo telefone E como ela não bota o afeto falando isso Acho que ela vai assistir esse vídeo Umas 500 vezes depois disso Ai, ai, ai Declaração de amor ao vivo assim? Ah, tem que falar Ah, é o amor Não, é muito legal Esse não é o Samba Rock ainda, né Não, não Depois você vai ter o Samba Rock Que eu quero conversar um pouquinho Com um casal que dança super bem Então vamos lá, RJ, mais uma Eu não quero ser seu amigo E sim ser eterno namorado Entendeu? Amigo, nem dá Amigo, nem dá É coisa do passado Já disse que quero ser eterno namorado Amigo, nem dá É coisa do passado Já disse que quero ser eterno namorado E não Amigo, nem dá É coisa do passado Já disse que quero ser eterno namorado O amigo nem dá, é coisa do passado Já disse que quero ser eterno namorado Agradeço a Deus, porque foi você que me ensinou Contém de multiplicação Mas por causa da nossa amizade nunca tirou A prova real do meu coração Poxa na escola que chato Era seu amigo e não namorado Na quadrilha do colégio com você passei Um manhã só um pouco na barraca do beijo Só me deu um selinho no rosto Na frente das suas amigas ao menos prezava Dizia que não era simplesmente nada Como eu te via, meu coração fazia barulho Igual a bateria da caminheta fiel Me ignorou quando eu escrevi te amo Vejo canteço numa cartolina de papel Prometo no dia que o namorado Não vou dar mancada, vou te dar uma bola quadrada Amigo nem dá, é coisa do passado Já disse que quero ser eterno namorado Amigo nem dá, é coisa do passado Já disse que quero ser eterno namorado Amigo nem dá, é coisa do passado Já disse que quero ser eterno namorado Quando falo com você por telefone gata Sou seu amigo, gente bom, cara, humilde, atenção, simpático e não vida louca Eu quero saber qual é a mágica para beijar a sua boca Se falo que quero ser seu namorado, você leva um susto Esquece esse papo de amigo Eu quero te dar um abraço de urso Você sabe, mas não tem ninguém que soa aquele corintiano, estilo favela Eu reúno todas as emissoras de televisão E junto com você vou demonstrar o verdadeiro beijo de novela Na primeira música você não deu ouvido Meu som passou batido Agora gravei a segunda pra você ter a certeza absoluta Que quero ser seu namorado e não amigo Amigo nem dá, é coisa do passado Já disse que quero ser eterno namorado Amigo nem dá, é coisa do passado Já disse que quero ser eterno namorado Amigo nem dá, é coisa do passado Já disse que quero ser eterno namorado Eu posso e ouvir projeto, sintesi a música, amanhã escuta Samurai do Djavan Que bom, só não escuta meu novo som Esquece esse lance de amizade, joga tudo pelos ares A gente pode ter um relacionamento estilo, Dona Florindo, professor e girafales Sentimento pesado que nem o meu de coração, vazio que nem o barril do Chaves, que zica Mas é o choro da chiquinha que a RJ imita Maloqueira, apaixonada, faz coisa que até é desolida Sabe gata, posso fazer que nem remédio, dizer te amo três vezes ao dia Eu posso e ter na bola da vez, estilo casal de esquivos, a era do gelo 3 Mas só uma coisa que eu queria dizer, suas amigas podem ouvir, mas a música é dedicada a você Amigo, nem dá, é coisa do passado, já disse que quero ser eterno namorado Amigo, nem dá, é coisa do passado, já disse que quero ser eterno namorado Amigo, nem dá, é coisa do passado, já disse que quero ser eterno namorado Muito legal, né? Se você tem um ministério, tem uma congregação, uma igreja, uma capela, seja o que for. Quer contratar o RJ pra deixar o culto mais animado, mais agitado, com umas músicas diferentes? Figue para... Vamos lá, contados rapidinho, 5931-2350, né? O celular, eu esqueci agora o número do celular, mas beleza. E o Orkut RJ, corintiano maloqueiro, né? E o MSN, que é RJ, tracinho, servo do rei, arroba hotmail, né? Só o pessoal adicionar lá, que a gente vai metendo no contato, ver aí o procedimento que a gente pode fazer, no modo mais fácil e eficaz que a gente pode comparecer e louvar o senhor lá. Com certeza, e fala que estava aqui assistindo o programa, lá que ele faz um precinho, ó, super bom para você, tá bom? Não é não? Eu gostaria de chamar aqui o casal, né? Que eles estão nos prestigiando aqui hoje, né? Por favor. A Janaína e o Jefferson, né? Eu gostaria que vocês passassem o contato de vocês. Vocês dão aula particular, isso? Damos aula particular, aula em grupo, aula em academias de não só São Barroque, mas como dança de salão também. Nossos contatos são 66607088, que é o meu, do Jefferson é 6111306. Com certeza. E aí, ó, fala também que viu eles dançando aqui no programa, que eles fazem um descontinho, né? Eu estou só no meu chanzão aqui hoje, né? Quanto tempo vocês já praticam o São Barroque ou dança de salão? A dança de salão nós já praticamos há cerca de cinco anos. O São Barroque é cerca de quatro anos, aproximadamente. Foi quando nós nos aprofundamos um pouco mais no São Barroque. Legal, estão vestidos totalmente bonitinhos, de sapatinho, tudo de acordo com o figurino mesmo, né? Parabéns, muito legal a apresentação de vocês. E agora vocês vão dançar mais uma música aqui, juntamente com o nosso convidado RJ. Mais uma. Hã? Essa daí eu vou deixar especial pra eles lançarem, pra eles mostarem a arte deles. Ó, a é? Essa daí eu vou deixar pra vocês dançarem aqui na frente, então? Com certeza. Então, tá bom. Vamos lá, então, ouvir a música, que é a última da noite. Eu volto a falar tchauzinho pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Subi o morro Subi o cansado Pobre de mim Pobre de nada Morro do medo Morro do sono Morro do sonho Morro no asfalto Morro do clima Lá em cima o morro é de mora Picado o terraço, cá de espaço, claro, quero trocar Cabeça a monta, paciência, o dia chego até lá A estrela tal vai ilumina Um soneto Um soneto numa casa pequenina O samba de roda tem mais queima Na dança fluvial de uma menina Subi o morro Subi o morro Subi o morro Subi o morro Subi cansado Pobre de mim Pobre de nada Morro do medo Morro do sonho Morro do sono Morro do asfalto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito obrigada pela participação Fique à vontade, tá? Bom, RJ Infelizmente, acho que eu nem sei como está o horário Acabou, né? Ah, por que que acaba, né? É uma coisa chata, né, RJ? Fazer isso aí Muito rápido Eu quero agradecer a participação E desejar de coração para você Todo o sucesso do mundo Porque você é um cara que batalha É um cara simples Que está aí na luta Já te conheço faz um tempinho E espero que volte muitas, muitas vezes Aqui ao programa Com certeza Pode mandar um abraço rapidinho? Ah, manda Está apaixonado Então é o seguinte Vou mandar um abraço Primeiro agradecer Ao Todo-Poderoso Deus, né? O Nipotente, Nipresente Por tudo que ele tem Feito na minha vida, né? O pessoal do meu ministério lá Da Comunhão Plena Mandar um abraço Para o pessoal do samba Que tem dado oportunidade O pessoal do Samba Adore lá Um abraço para eles O pessoal do O Pagode Delas A Luana do grupo Samba Charme Um abraço para o André Do Revite Que é lá do Parque Esidencial Cocaia Para o Chocolate também Que falou que ia ver O DJ Show Que eu estou produzindo Minhas músicas, né? Abraço para as três mulheres Que eu amo Que é minha mãe Leila Minha irmã Ângela, né? E para a Sabrina Ren Que eu também dizer para ela Que eu amo ela também Para lá em Carapicuíba E um abraço também A todo o pessoal do meu Orkut Do MSN A toda a massa corintiana A você, Déb Por ter dado essa força E esse espaço Que você tem dado aqui E tem ajudado muitas bandas, viu? Que abençoe a todos nós, né? Galera Domingo tem Atens Bar Zuc Salsa Com o DJ Zé do Lago E eu quero avisar também As internautas Que a partir de Não essa quinta agora Hoje Na próxima Eu estreio a balada Banda Mix Também lá no Atens Bar Todas as quintas-feiras E vai ter oportunidade Para todas as bandas Que participam aqui Então nessa quinta Vai ter a Semente Regada E a Gaia Roots Então vai ser a noite do reggae E tem muito mais coisas Se quiser informações Vamos entrar lá no site www.programabandamix.com.br E quinta-feira que vem Estou de volta com o programa Banda Mix E o Ministério Teu Toque Que volta também Pela segunda vez A galera Está todo mundo voltando Fique com Deus E até quinta-feira que vem Tchau, galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti